A sensação, falando de amor, esqueça tudo papai, é assim Procurei, encontrei, meu amor, minha cara metade Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade O pássaro noturno, quer ser meu papo, procuro entender Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver Vai bebê! Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você, vai valer a pena, mudar essa cena, viver o meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você, Mascosa, chamado Piseiro Olha seu pássaro noturno, quer ser meu papo, procuro entender o que Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver Ai papai, todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você, ô bicha boa, vai valer a pena, mudar essa cena, viver o meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Pazônica, papai, só no Paredão C.H. no Bits, a rocha, bebê Vem se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero me gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é mesmo que não é amor Poxa a mão na parede, deixa o pão de cereza Vem na minha direção, tô só rico que eu vou conch nói Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Cusisada, Cusisada, tu segue cima do pau Cusisada, Cusisada, Cusiseada, tu segue cima do pau Cusisada, Cusisada, tu segue cima do pau Cusisada, Cusisada, tu segue cima do pau